Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vissei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem uma mão de balada virando o amor da minha filha Quem diria que eu beijaria mesmo a boca do dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vissei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem uma mão de balada virando o amor da minha filha Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem uma mão de balada virando o amor da minha filha Quem diria que eu beijaria mesmo a boca do dia Tem uma mão de balada virando o amor da minha filha Quem diria que eu beijaria mesmo a boca do dia Obrigado! Valeu, gente!